Tudo bem, Fátima? Ô, minha flor, agora tá na moda, né? Tá na moda. As coisas no potinho, no copinho pra vender. Tudo chique. Cupcake? Como é que é? É isso? Cheesecake. Cheesecake. Ah, é cupcake. O que é bolinho, gente? É o cheesecake. E a ideia é fazer num potinho assim pra conseguir vender, é isso? Pra vender, porque daí pode transportar, vai com a tampinha. E tem quanto custa pra vender esse daqui? Quatro reais com um potinho. Quatro reais com o potinho. Mas nem esse pó de vidro que você tá vendo não, é esse aqui de plastiquinho. Esse aqui de plastiquinho, de acrílico, que é mais bonitinho. É, quatro reais com o potinho. E ele vem aqui com uma tampinha pra gente transportar, olha que bonitinho. Aí a gente pode colocar em cima uma colherinha, né, descartável. Descartável. Ô, Fátima, tem que tá refrigerado, né? Tem que tá. Então a pessoa tem que tá com uma bolsa refrigerada pra ser refrigerado. Tá legal. Vamos ensinar a fazer? Vamos. Cheesecake de potinho pra sensar. Olha, aqui não tem segredo, a gente vai usar um biscoito, eu usei aquele, aquele, de amido, sabe? Aquele, aquele. Aquele de amido. Amido ou mais ele? É. Tanto faz? Tanto faz. É, é um biscoito doce. É um biscoito pra fazer a base. É aquele biscoito lá pra fazer a base. Né? E aqui a gente vai tá usando duas colheres de manteiga. Tô usando manteiga, mas pode ser margarina, tá? Quatro quartos de biscoito. Aqui são três quartos de xícara. Três quartos de xícara. Aí, aqui eu triturei no liquidificador. Ó, fica bem fininho. E aqui não tem, ó, isso aqui é a base. Duas colheres de manteiga derretida. Derreti no micro-ondas. Tá bom. E a gente mistura aqui. Entendi. E ele vai ficar uma farofinha. Isso é a base, não tem... É uma farofinha que dá pra moldar, né? Pra fazer a basezinha do copinho. Até porque daí se a pessoa quiser fazer ele inteiro pra desenformar, ele precisa de uma basezinha pra poder cortar depois. Não é isso? Vamos fazer nesse grande. Então, isso é a base. Tá bom. E depois? Aí, aqui a gente vai estar usando 200 gramas de cream cheese. Você vai colocar aqui também? Não, nós vamos bater. Ah, tá. Então, isso aqui não vai pro forno, nada? Não, é só isso. Tá pronto? Tá pronto. Faz o molde lá. Faz o molde. Tá bom. Você quer que eu molde antes ou quer que eu bata aqui também? Não, vamos bater. Então, vamos bater. Vamos lá. O que você vai colocar aí na batedeira? Então, aqui eu vou colocar cream cheese, 200 gramas. 200 gramas de cream cheese. Tudo batedeira agora, hein, gente? Tudo batedeira. E eu vou bater ele com... Com o que é isso? Açúcar de confeiteira. Quatro. Aqui tem 3 quartos de xícara. 3 quartos de xícara. Ou 80 gramas ou duas colheres. Tá. Bem cheias. De açúcar de confeiteira. Você vai bater esses dois? Eu vou bater esses dois. Só? Esses daqui não? Aí, esses a gente agrega depois. Então, enquanto você bate, eu dou recado. Aí, você pode fazer barulho à vontade aí, tá bom? Tá bom. Vai, Fátima. E agora? Ó, aqui eu vou acrescentar o chantilly que... Já tá prontinho, mas é meia xícara de creme de leite fresco batido com duas colheres de açúcar. Tá bom. Tá? Aí, a gente vai acrescentar aqui. Vai continuar batendo? E vamos bater rapidinho, ó. Tá. E vamos colocar aqui meia colher de chá de essência de baunilha. É que nem tem nada. É porque ela é branquinha. Então, aqui tem amarelinha, mas eu tô usando... Tanto faz, tá? Mas eu tô usando aqui baunilha branca pra dar um... E polpa de morango. É meia xícara de polpa de morango. O que que é isso aqui? É o morango batido, tá? O morango batido. Bateu sem água, sem nada. Ele bate... Tá bom. Aí, a gente mistura aqui. E bate tudo? E bate tudo. Bora bater tudo. Tiago, sobe o som. Bora fazer barulho de novo. Sobe o som! Ai, que rápido. Ó, rapidinho. Rápido. Ó, pronto aqui. E agora? Agora. Bora montar, né? Bora montar. Então vai, que eu vou te ajudar aqui a organizar tudo. Vamos montar, Fátima. A montagem é do cheesecake. É, não... O que o pessoal já conhece. Não tem. A diferença é que essa massa não vai no forno. Não, não vai no forno. Ó, a gente só coloca aqui no fundinho. Aham. Que delícia. Ó. E vamos colocar o creme. Não tem... Não precisa ser muito, porque aquela base ali... Aham. Né, só pra dar uma... Ela dá... A receita que você fez dá pra quantos? Ó, ela dá 15 potinhos daquele ali. De acrílico. De acrílico. Entendi. E dá uma grande, se quiser montar pra desmontar. Só que assim, Lu, se a pessoa for desmontar, a gente aconselha o quê? Que acrescente uma gelatina sem sabor. Ah, entendi. Pra ficar mais durinho, pra pegar uma consistência. Porque aqui você não colocou, então nem... Não, esse não precisa. Tem que ir pra geladeira de qualquer forma? Vai pra geladeira de duas horas, ó. Colocamos aqui. Ah. Aí, o meu aqui, eu fiz... Decorou, né? Eu decorei ele aqui. Eu fiz uma geleia, né, de morango. Uma geleia extra. Uma geleia extra. Que pode tá fazendo... Como dizer assim? Pode comprar pronta, né? Ou pode fazer. Ah, nossa, a vendência. Ó. Dá pra vender isso aqui, gente. Olha que massa, senhora. Isso é bom. Eu sou fanática por morango. Aquilo, ele vai, depois que montar, duas horas de geladeira, aí pode tá servindo. Ó, o meu eu decorei com chantilly, esse aqui, né? Se quiser durinho pra cortar, então coloca a gelatina incolor. Gelatina incolor. E esse aqui, ele cria uma consistência, ele fica mais durinho. Mas se for pra cortada, aí coloca uma gelatina incolor lá, de acordo com a instrução da embalagem, misturou e prontinho. Dá pra montar mais um? Vamos montar todos, né? Vamos montar todos? Vamos montar todos. Vamos montar todos. Aí, aqui, ó. No potinho, ó. É só colocar. Porque que quando ela esfria, como ela tem a manteiga, ela fica durinha. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô nem prestando atenção no que você tá falando, Fátima. Eu estou em outro planeta comendo isso aqui. Fui para o céu e voltei. Opa. Ó, você vê, não tem segredo. Bateu. Tá pronto. De virar o joinha! Ó. Delícia. Comi tudo. Tem outro? Tem. Tem outro? Tô de TPM. Aí, segui. TPM é assim, ou você mata um, ou você come tudo. Não, fácil. Delicioso. Fácil. Não, tô brincando. Não vou comer dois, não, vai. Ó, chamonera, tô de regime. Parabéns, tá? Obrigada. Delicioso, delicioso.